Dany, vídeo novo se iniciando A gente sabe que o Imbu Ele é um pouco emocionado O menino do Imbu E eu vou trollar ele Só que eu vou precisar da sua ajuda Eu vou pedir pra ele Cheirar o seu pescoço E você não vai gostar E vai dar um golpe nele Não sei o que você vai fazer, vai imobilizar ele Mas realmente imobilizar e fazer ele pedir água Então deixa comigo A gente vai fazer isso E a gente tem que ter uma conversa Sobre o seu patrocínio E aí pai, tá bem? Tá bem? Como é que você tá? Deixa eu te explicar uma conversa Que a gente vai ter daqui a pouco Conhece ela? Ela é a Poli Lutadora do UFC E assim como ela Você tem algum patrocínio, pai? Não Vai ser o primeiro, pai Vai ser uma aroma no patrocínio E ela também Você vê uma lutadora do UFC Pega a visão e conhecê-la aqui, pai Não morde não, pai Não, lógico E aí? Conhece ele? Não E aí, tudo bem? Dá pra cantar uma pra ela aí, pai? Cantar uma música? A sua, né? E se Deus é por nós Quem será contra nós A favela venceu Deixa eu ganhar É sim E tu conhece ela? Não, ainda não vi não Então a nossa missão na Mansão Maromba É ajudar É ajudar Tanto a senhorita Na luta Quanto o senhor Na música A galera conhecer Não só a música, pai Mas a tua imagem A tua pessoa Eu vejo que muitos atletas E músicos falham nessa Nessa parte A gente Mansão Maromba e Togoro É muito experto nisso Eu não vejo ninguém fazendo igual E estamos anos luz Do segundo lugar Que é nós mesmos ainda, inclusive Caraca, ó Esse é o Messi, né? Esquece Então É que nem eu postei hoje, né? Mansão Hype É a segunda maior mansão E tá Nós estamos o dobro dela E aceitou, patrocínio? Imagina lutar lá no UFC Com o músico do Marques lá Então Tá vendo a junção, pai? Que a gente vai conseguir fazer com você Não, tô com você É ir da luta ao Ao fisiculturismo Do fisiculturismo Pra luta da música O Charles usa muito a frase da tua música A cabela vem ser É, então Tem uns caras que entrou com a minha música uma vez Eu não vou lembrar o nome dele Será que foi o Charles do Bronx? Ele usa muito essa frase E ele ganhou recentemente, né? Ele foi campeão agora, né? É, deixa eu ver se foi ele E na realidade Ele tá pra vir A gente gravou ele antes de Que deu um boom agora Ele é muito humilde Sim, a gente gravou lá na Hype Nossa, lá em Guarujá Como que é, Charles? Charles do Bronx Ele ganhou uma luta agora, né? Ele foi campeão Quando é campeão? Ganha muito seguidor, ganha, né? Todo mundo inteiro vê Cara, ele bateu um milhão Você vai contar o insta dele? Charles do Bronx Charles do Bronx Assim? Sim Do Charles do Oliveira Coloca o Oliveira Esse primeiro aqui Esse aqui Então é isso, galera Nossa missão agora Na Mansão Baromba É ir desde o UFC Ao fisiculturismo A luta Ao A música Então, mano A gente tá indo A gente tá indo pra um outro patamar Espero que vocês estejam comigo Eu fiz um vídeo muito top Falando um pouquinho da estrutura da mansão Cobrando pessoas pra estar junto comigo Deu pouca visibilidade Acho que flopou Não sei Eu postei um horário bom Até uns horas da manhã Mas A gente tá com esse planejamento Aí eu preciso de pessoas, né? Porque agora a gente vai patrocinar O Max A gente tá nas ideias com o Salvador da Rima A gente tá com as ideias com ela E vários outros atletas de fisiculturismo aí Então Acompanha Preciso muito da opinião de vocês aí Pra gente unir Ó, que legal Três pessoas pensando aí Um músico Um MC Uma lutadora E uma atleta de fisiculturismo Imagina a junção disso Num canal só Mansão Maromba Cuidando Porque eu nunca vi Alguém gravando a preparação De uma atleta de UFC Também Nunca vi Alguém gravando A preparação De uma música De funk, né? E até mesmo Do fisiculturismo A gente foi um dos Canais que mais mostrou Um pouco da realidade De um atleta de fisiculturismo Inclusive a gente fez um trabalho Muito legal Com o Fábio Giga Lá em Ohio, né? Então eu quero unir tudo Preciso muito de vocês Então o próximo vídeo aí A nossa pole vai dar uma Vai dar uma trollagem no Imbu E vamos ver no que ele dá Então, próximo vídeo Vamos dar uma trollada no Imbu Vai ser legal esse vídeo Então é isso Tô finalizando o vídeo, galera Preciso muito Dos comentários de vocês aí, né? A Mansão Maromba Tá indo pra um outro patamar E eu quero que vocês Estejam junto comigo Eu decidi que a gente Vai patrocinar alguns artistas Alguns MCs Alguns jogadores de futebol Pra eles levarem a Mansão Maromba No peito deles Eles não necessariamente Precisar estar frequentando A Mansão Maromba Então eu tô conversando Com o Salvador da Rima O MC Marques E agora a pole do UFC, né? Tem alguns jogadores de futebol Que tá começando Que a gente tá dando um incentivo Eu queria que vocês Marcassem aí nos comentários Ou vocês apresentassem O canal da Mansão Maromba Pra artistas Ou até mesmo Pessoas que vocês Repõem Esse cara tem potencial Esse cara tem uma mídia legal E fazer um projetinho Eu acho que a Mansão Maromba Tá nesse patamar Queria agradecer muito vocês Por causa do comentário Por causa da fidelização Eu senti que esses três dias Aí o canal deu uma caída Eu sinto o meu canal, tá ligado? E não sei se é o YouTube Porque eu tô fazendo a mesma coisa Que eu sempre fiz, tá ligado? Ó, tá usei as câmeras As câmeras, ó As luzes aqui Pra ficar algo mais Visível, né? O Imbu tá morando aqui comigo agora É o morador Da minha casa O Imbu tá morando aqui comigo Vai ter altas trolagem Já comigo E eu quero que vocês deixem Nos comentários também, galera Personagens homens Tô precisando de... Trouxe muita mulher Eu quero personagens homens aí Pra trazer pra Mansão Maromba, mano Se você conhece alguém Que tem um baita potencial Marque eles nos comentários aí Vou tá lendo todos os comentários aí Foi assim que a gente trouxe o Imbu Foi assim que a gente trouxe o Imbu Graças a vocês A gente fica dando um link Nas redes sociais Apresenta também o nosso canal Mansão Maromba Pros seus amigos E bora fazer acontecer, mano Hoje eu vou ter gravação Por Desimpedidos Tô muito feliz aí De ter sido convocado Eu sou muito fã, mano Eu gosto de jogar bola Não sou o melhor, né? A gente vai fazer um projeto E deixa o like Deixa o comentário Deixa aquela fidelização E é isso Me ajuda, Félio O que vocês acham? A gente fechou com as rádios Logo menos vai ter vinheta aí Nos rádios Vai ser mais ou menos assim, ó E aí, Félio Como que é? Eu que vou falar Vai ser a voz minha E aí, Félio Beleza, Toguro Você que tá assistindo Ouvindo essa rádio aí Venha conhecer E venha fazer um projetinho Na Mansão Maromba Pra participar é fácil Só seguir nosso Instagram Arroba Mansão Maromba E seguir nosso canal No YouTube Chamado Mansão Maromba Hoje eu não tenho a ego De divulgar Toguro 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 não Hoje é Mansão Maromba Eu quero que o nome Mansão Maromba Seja maior que o Toguro Essa é a meta Quero que o canal Da Mansão Maromba Seja maior que o Toguro Essa é a meta Eu tô fazendo isso acontecer Tô correndo atrás Desde Chaveirinho Desde Chaveirão A camisas Fechei com a Growth Mais mil camisas, mano Né? Então se você tem uma empresa Que você vê patrocinando Um influenciador Manda direct pra ela Ou patrocina lá o Toguro Né? Sempre a gente faz camisas, mano Pega a visão Camisa pra lá Camisa pra cá Deixa o like Deixa o comentário Fideliza Tamo junto E é nóis E é nóis E é nóis